Em 2006, um homem foi encontrado morto e em seu bolso havia um bilhete, onde ele informava que havia acabado com a vida de sua namorada e com sua própria vida. Além disso, ele deixou o endereço e o local foi encontrado como uma verdadeira cena de filme de terror. E aí pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Naka e sejam muito bem-vindos ao Horror das Minas. Se você é novo por aqui, aproveita e já se inscreve antes de mais nada. Aqui na descrição do vídeo tem todos os links necessários, se você quiser também seguir nas outras redes sociais. E lembrando que a gente tem vídeos novos toda quarta e todo domingo. Então, sem mais filação, bora logo pro vídeo. Zachary Morgan Bowen, ou apenas Zach Bowen, nasceu no dia 15 de maio de 1978 em Bankersfield, Califórnia. Quando criança, ele sempre foi considerado muito brincalhão, carismático. Tinha o considerado humor maluco, onde quando perguntaram o que ele queria ser quando crescer, ele disse um porco rosa. O Zach foi crescendo e foi se tornando um homem muito bonito. Gostava de esportes, gostava de música. Tentou ser skatista por um tempo, mas não levava muito jeito nisso. E ele se dava muito bem com as pessoas. Principalmente com as mulheres. Ele chamava atenção e impressionava a todos com o seu jeito despojado e conversador. Quando jovem, ele e o seu pai foram pra Nova Orleans e ele adorou o local. E depois de um tempo, o pai voltou pra sua cidade natal e o Zach ficou por lá, onde começou a trabalhar em um bar. Nesse bar, ele conheceu uma dançarina chamada Lana. Os dois rapidamente se gostaram e iniciaram ali um relacionamento. O que Lana não sabia era que o Zach tinha 17 anos e ela era 10 anos mais velha que ele. E ainda sem saber dessa informação, ela acabou engravidando e foi realmente tudo muito rápido. Quando a Lana descobriu, ela decidiu terminar o relacionamento, seguir com a gravidez e tudo andaria normalmente. E ela, inclusive, nunca cobrou dele essa paternidade. Porém, o Zach queria manter esse namoro e queria, na verdade, levar a um outro patamar. E então, ele pediu a Lana em casamento e ela aceitou. O casal se dava muito bem. Eles se amavam, brincavam muito. E mesmo com a família do Zach não gostando muito da ideia, por ele ser muito mais jovem. Durante muito tempo, eles foram muito felizes. Pouco tempo depois do casamento, a Lana engravidou mais uma vez, dando à luz ao seu segundo filho. Como dessa vez ele precisava de mais dinheiro pra sustentar a sua família, o Zach se alistou no exército. Justamente pra ter os benefícios que isso poderia proporcionar pra ele e pra sua família. Porém, ele foi mandado para o Iraque e, a partir daí, toda a sua vida mudou. O Zach voltou completamente diferente. Parecia uma outra pessoa, muito machucado. Psicologicamente falando. O que é até comum pras pessoas que costumam ser mandadas pra esse tipo de trabalho. Devido a isso, a Lana acabou pedindo a separação, já que, segundo ela, ele não era mais o homem pelo qual ela se apaixonou. Com isso, o Zach ficou pior do que ele já estava. Ele ficou transtornado e, inclusive, escondeu a separação durante muito tempo. Anos depois, em 2005, o Zach tinha agora 27 anos, já tinha sido dispensado do exército e havia voltado pra Nova Orleans pra trabalhar em um bar. Dessa vez, um bar chamado French Quarter. E lá ele trabalhava como bartender. Nesse bar, ele era visto como um homem tranquilo, novamente muito carismático, voltou a chamar a atenção de mulheres e ele, inclusive, fazia truques de mágica enquanto trabalhava. E tudo isso aumentava a sua atenção. E, na verdade, ninguém sabia nada sobre o passado do Zach. Todos ali, realmente, adoravam ele. E, nesse mesmo bar, ele conheceu a Ed Hall. A Ed era uma artista dependente. Tinha um estilo meio hippie, um espírito livre. Estava desanimada em relação aos homens. Isso porque ela já tinha passado por relacionamentos muito difíceis, relacionamentos abusivos. Então, ela tinha até um temperamento considerado agressivo. E ela tentava equilibrar a sua vida artística com o ambiente local e todo o seu trabalho. Além disso, a Ed sofria de transtorno bipolar e tomava, irregularmente, medicamentos pra tratar a sua doença. Por isso, ela tinha algumas explosões de sentimentos, digamos assim. Ela gostava de escrever poesia, adorava pintar, dançar. E ela, basicamente, achava o Zach um saco. Ela era muito gentil, era carismática, engraçada. Mas achava tudo que ele fazia pra chamar a atenção algo demais, algo desnecessário. E mesmo que ele fizesse de tudo pra chamar a atenção principalmente dela, ela sempre se mostrava mais fria. Até também pra ver até onde ele iria, se tudo aquilo não era somente um jogo de interesse. Uma certa noite, o Zach ficou no bar após o expediente. E os dois conversaram um pouco mais, beberam algumas doses e os dois acabaram se aproximando. Aos poucos, eles foram se aproximando cada vez mais e mais. Até que eles se apaixonaram completamente e engataram ali um romance. Os dois pareciam muito felizes. Porém, nem Ed e nem os seus novos amigos sabiam realmente do passado do Zach. Incluindo o fato que ele tinha dois filhos. E quando ela soube disso, ela não gostou nem um pouco. Porém, ela continuou com ele, já que ela estava muito apaixonada. Pouco tempo depois do romance começar, aconteceu então o furacão Katrina. Que iria direto para Nova Orleans. Sabendo disso, a Ed ficou com muito medo do que poderia acontecer. E a Lana ligou para o Zach pedindo para que ele voltasse para sua casa. Porque estava com medo do furacão e estava com seus filhos pequenos. Então, ela não sabia como ela poderia passar aquilo ali tranquilamente. E ela pediu a ajuda do Zach, algo completamente normal. Porém, ele não foi. E ele disse que ficaria com a sua namorada, porque ela estava com muito medo. Devido ao perigo, a cidade recebeu um alerta de evacuação. Porém, o Zach e a Ed não quiseram abandonar as suas coisas, não quiseram sair dali. E decidiram ficar juntos em um apartamento. O furacão Katrina, para quem não sabe, foi um dos mais avassaladores dos Estados Unidos. Causando mais de mil mortes e destruiu Nova Orleans. Com toda a destruição, a cidade ficou 80% submersa. Ninguém conseguia contato com o Zach ou o Ed. E ninguém sabia se eles realmente estavam pelo menos vivos. Mas, eles sobreviveram no apartamento, onde eles conseguiram colocar barricadas para se protegerem durante a tormenta. E, de certa forma, isso acabou unindo ainda mais os dois. Depois, a cidade inteira ficou sem acesso à eletricidade. E todos eles ali se ajudavam. E o Zach e a Ed foram principais nesse ponto. Eles ajudavam todos pela região com tudo que estavam precisando após a tragédia. E foram muitas semanas ajudando em tudo. Enquanto, ao mesmo tempo, eles curtiam ali os seus momentos de casal. Que estavam sendo regados por muito álcool e sexo. Tudo isso acontecia enquanto também a sua família procurava por ele. Por uma notícia. Nem que seja para saber se ele realmente estava vivo. E era como se ele tivesse esquecido completamente que tinha uma família, que tinha filhos. Somente quando uma equipe de TV foi fazer uma reportagem sobre toda a tragédia, ele conseguiu então pedir o celular de um deles e fez uma ligação para sua mãe, dizendo que estava bem, que estava feliz e que estava se divertindo muito. Zach e a Ed deram entrevistas. Se tornaram um casal famoso de Nova Orleans, por terem passado pelo furacão Sons e Salvos e ainda terem ajudado muitas pessoas. E com essa fama, suas fotos foram parar no jornal The New York Times, que é o mais famoso dos Estados Unidos. Por conta de toda essa notoriedade, não demorou muito para que a Lana descobrisse dessa forma que o Zach estava vivo. E feliz, em Nova Orleans, tentando reconstruir a sua vida ao lado da sua nova namorada. E durante muito tempo, os dois, o Zach e a Ed, viveram ali de forma muito unida. E tão unida que não tinha espaço para ninguém além do casal. Porém, é claro, aos poucos, tudo vai voltando ao normal. E um mês após o furacão, a Lana conseguiu contato com o Zach e disse que precisava de ajuda financeira com as crianças. Já que até então, ela estava mantendo ali tudo sozinha. E ficou acordado então que as crianças ficariam com ele em finais de semana alternados. Porém, a Ed ficou com muito ciúme de toda essa relação entre ele e sua ex-mulher e os dois começaram a brigar bastante. Quando Nova Orleans se restabeleceu e a vida voltou ao normal, o Zach começou a trabalhar em um mercado e a Ed voltou a trabalhar em um bar como bartender. Porém, durante esse tempo, Ed e Zach começaram a fazer também uso de drogas, como cocaína e muito álcool. E tudo foi começando a ficar, de uma certa forma, descontrolada. Principalmente porque a Ed também tinha os seus problemas psicológicos, fazia o uso de medicamentos. E o Zach também tinha os seus problemas relacionados à guerra, como transtorno de estresse pós-traumático que ele teve após fazer uma amizade com uma garota iraquiana que foi morta com a sua família após a loja da família ser bombardeada. E isso foi algo que ele nunca conseguiu superar. Ele nunca conseguiu lidar com o fato. E ele parecia muito triste, muito deprimido, mas fingia que estava tudo bem. E claro, com o uso de drogas e álcool, tudo acabava por piorar. Sabendo que Ed trabalhava no bar, onde todos os clientes adoravam ela, principalmente porque ela dançava em cima do balcão para entreter todo mundo, ganhar mais dinheiro, e ele não aceitava isso de forma alguma. E ele costumava arrumar muitas brigas por conta disso. E essas brigas se tornaram bastante violentas. Até que ele começou, inclusive, a trair a Ed em bares e boates à noite, como uma forma de vingança, mesmo que ela não tivesse feito nada realmente contra ele. Por conta disso, a Ed já vinha dizendo aos seus conhecidos que ela iria terminar esse relacionamento com ele. Uma certa noite, os dois estavam bebendo juntos e começaram uma discussão muito forte. Talvez a pior briga entre eles. E ele, então, bateu na Ed pela primeira vez. Isso nunca tinha acontecido até então. No dia seguinte, ele deixou um bilhete dizendo que tinha comprado passagens para outra cidade e que tinha ido embora dali. A Ed estava com muitos hematomas que foram vistos, inclusive, por muita gente, todo mundo que conhecia o casal. Porém, mesmo contudo, ela ainda o amava bastante e os dois voltaram a conversar pelo telefone algumas semanas depois, até que ele voltou para a Nova Orleans. O casal, então, voltou a ficar junto, mas nada, absolutamente nada, havia mudado. Eles continuaram brigando muito, usando muitas substâncias e ficavam terminando e voltando. Era algo muito chato. Enquanto eles estavam nessa situação, eles começaram a morar juntos em um apartamento em cima de uma loja de voodoo, que é uma coisa normal em Nova Orleans. Durante essa mesma época, o Zeke começou a se descrever como bissexual e manteve um relacionamento com um outro homem, inclusive, enquanto estava com a Ed. Quando a Ed descobriu, ela achou tudo isso um absurdo e não aceitou nem um pouco, não só a relação, mas principalmente o fato de ele ter tido um relacionamento com um homem. Ou seja, ela não aceitava o fato de ele ser possivelmente um homem bissexual ou até homossexual. Numa quinta-feira, dia 5 de outubro de 2006, a Ed decidiu expulsar o Zeke do apartamento. Anteriormente, ela teria ido até a casa do senhorio, pedindo para que ele cancelasse o contrato de locação do Zeke, já que ele a havia atraído, mas esse homem não aceitou e disse que ela voltasse para casa e resolvesse as coisas com seu namorado. No local, ela começou então a fazer um completo escândalo, dizendo coisas humilhantes, ofensivas e homofóbicas, enquanto ele tentava acalmá-la e fazê-la parar de falar. E nessa tentativa de fazer ela parar de falar, eles começaram a brigar muito feio e ele então a estrangulou até a morte. Depois de matá-la, o Zeke violou seu corpo sexualmente várias vezes, até que ele desmaiou ao seu lado. No dia seguinte, ele se levantou, foi trabalhar normalmente e quando voltou, ele levou seu cadáver para a banheira, onde desmembrou usando uma serra e uma faca. Ele limpou tudo e passou quatro dias pensando o que ele ia fazer com os restos mortais da sua namorada. E durante esses quatro dias, ele viveu tranquilamente, normalmente, foi trabalhar, encontrou pessoas, parecia de bom humor e disse que inclusive estava pensando em tirar férias. E ninguém até então sabia o que tinha acontecido e ninguém sabia onde estava a Ed. Depois desses quatro dias, ele decidiu que era a hora de cozinhar os restos mortais de Ed para ser mais fácil de descartar. No dia 17 de outubro, por volta das 20h30, a polícia de Nova Orleans recebeu uma ligação alegando que um corpo de um homem havia caído no telhado da garagem do Omni Royal Orleans Hotel. A polícia chegou no local e começaram as investigações para saber quem era aquele homem e no bolso da sua roupa, eles encontraram um bilhete dizendo Rapidamente, a polícia então foi até esse endereço marcado e encontraram uma cena digna de filme de terror. O ar-condicionado estava ligado, a casa estava muito gelada, nas paredes tinham mensagens assustadoras e escritas com spray, como por exemplo, som fracasso, além de instruções para ligarem para a Lana e dizer que ele a amava, e instruções para que encontrassem onde estava o corpo. No fogão, os policiais encontraram uma cabeça humana, mãos e pés, além de braços, pernas, tudo queimado a ponto de não conseguirem identificar de quem se tratava. Segundo os investigadores, é dito que até tempero nos membros foram encontrados, além de batatas e cenouras cortadas, como se a intenção fosse comer, porém descartaram a possibilidade após a autópsia do Zeke. Na geladeira, eles encontraram o torso de Eddie, e no diário da Eddie, o Zeke escreveu a sua carta de confissão, contando tudo o que fez, toda a sua história, a história do casal, toda a descrição do crime, em oito páginas. E ele deu a descrição exata de tudo, detalhes gráficos, e disse que o que o assustou foi o fato dele ter feito tudo e não ter sentido remorso algum. E ali ele percebeu que sempre soube o quão horrível ele era. Ele disse que estava com um bom humor nesses últimos dias, porque ele pretendia aproveitar o máximo seus últimos dias na Terra. Em sua autópsia foi registrado que ele tinha muitas marcas de cigarro pelo corpo, e nessa carta ele disse que se queimou uma vez a cada ano que fracassou na sua vida. Vendo as últimas imagens de segurança desse hotel, foi registrado também que o Zeke chegou a ir ao terraço algumas vezes, olhou para baixo, até que ele tomou coragem, bebeu seu último gole de bebida e se jogou. O caso chamou a atenção de toda a Nova Orleans, porque como eu disse, eles eram um casal muito conhecido, de grande notoriedade, tinham uma certa fama após o Katrina, e além disso, como a cidade é um local conhecido pelas suas histórias de terror, crimes e magia, logo começaram a usar disso também para a forma de entretenimento. Menos de dez anos após o caso, uma mulher chamada Mary Millan, conhecida como a Rainha Voodoo, alugou o prédio onde o casal morava e montou uma loja chamada Blood Mary Haunted Museum and Tour, e começou a cobrar uma taxa para que os visitantes entrassem no apartamento de Zeke e Ed, para ver principalmente o fogão e a geladeira, onde estavam seus restos mortais. Além disso, ela colocou várias decorações horríveis, como o sangue falso, e bonecos do Chuck e sua noiva, encenando como se fosse Zeke e Ed. Os amigos do casal, família e tudo mais, sentiram-se obviamente muito desrespeitados com tudo isso, e desaprovaram a ideia. Depois, em 2017, a série Paranormal Lockdown, do TLC, fez um episódio no mesmo local, onde os investigadores paranormais relataram sentir uma corrente de ar frio, e uma presença no banheiro. Até hoje, todos que conheciam o casal, Zeke e Ed, sentem uma tristeza e uma raiva por ainda lucrarem com o sofrimento alheio. Tudo em forma de entretenimento, e muitas vezes com mentiras para chamar a atenção do público. A mãe do Zeke, sempre que possível, ela dá entrevistas, ela usa as redes sociais, para dizer que o filho nunca foi mal, nunca foi uma pessoa ruim, que na verdade, tudo aconteceu devido ao estresse pós-traumático que ele teve após ter irido por Iraque. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você assistiu até aqui, aproveita e deixe seu comentário para ajudar aqui no engajamento. E se você ainda não é inscrito, aproveita e já se inscreve, segue nas redes sociais, todos os links estão aqui na descrição do vídeo. Então, muito obrigada, valeu, tchau, tchau.